Fala galera! Estamos aí, Gui Carvalho na área para o capítulo final do Final Fantasy VII Remake que eu tive o prazer de compartilhar desde o primeiro capítulo, série completinha pra vocês Primeira série em 4K Ultra HD aqui do canal Superação Se você é novo por aqui, vou fazer então meu convite pra você já se inscrever e não esquecer de ativar o sininho de notificação Já deixei aqui no pause, porque já começa aqui com uma cutscene Então vamos lá, conferir sempre com aquele foco na história, na narrativa Simbora! Home free, Red! Eu ainda não celebraria mais ainda Mano, você precisa se esclarecer Você pode até tentar sorrir Hum, na segunda ideia, talvez o frio te suja melhor Ei, não se poupa Olha Oh, 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 oh! Vocês estão vendo isso? Oh, oh, oh! O que é isso? O que é tudo isso? O que é tudo isso? Lembrando que a gente vai até zerar, né? Há algo errado, senhor. O que é tudo isso? 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 Eu vejo. Muito bem. O que é tudo isso? Os homens estão em cima. Seus ordens. Trazem os homens. São os homens. São as famílias que eles fizeram. Eu não entendo. O que eles fizeram? Quem sabe? O que é tudo isso? O que é tudo isso? Isso não precisamos. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! Vamos avante! Vamos avante! Não há lugar a correr! Cuidado! Estou fora da linha de fogo! Você está apenas fazendo isso! Eu estou fazendo isso! Não há lugar a correr! Não há lugar a correr! Não há lugar a correr! Lá! Ficou bem! Vem cá! Ficou bem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, vamos lá. Ha, ha, ha! E deixe isso ser uma leitura para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho você, irmão! Aqui! Draco, você está em casa! Preciso despoilar a celebração. Há mais! Good job! Keep it up! No need to film. Move aside. Uh, what the... Uh! Bring it home! We're kinda in a hurry. Show me what you can do! Come on now, Narnia! Don't give up now, you guys! This might be it. Caramba! Uh! 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 Let's pick up the pace. Uh! 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 Vá comigo o que você pode fazer! Vá em cima! Ahahahah! O que você está fazendo? Fala, você está bem? Você tem que entrar! Seguindo! Ele novamente! Acho que nós lhes vendeu outra! Caramba! Nós temos que entrar! Eu vou pegar o drop-pap! As bicicletas são todas vocês, Clive! Certo! Nós temos que entrar! Firing warning shot. Estimulando o avião. O objetivo está adquirido! O objetivo está adquirido! O objetivo está adquirindo o objetivo! Estimulando as notificações. Você conseguiu? Vamos lá! Estou preparando para encaixar o objetivo. E aí? É isso aí! Eu estou levando você! Nós estamos acabados? Você está bem? De alguma forma. Boa, você está bem? Então agora, eles estão em nosso lado? Os rispeiros intervenem, não para nos defender, mas para preservar a nossa destino. Não, 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 não. Isso não é um pedaço que estamos dirigindo aqui. Isso é o 300-lb saco de mim. Ei! Ficou! Dê-me uma e dois! Boa sorte! Você precisa? Eu tenho você, irmão. Vamos pegar os pães. Brasileira! 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 Chega tudo, ok? Brasileira! Você está em uma rápida! Mano, já está descansando! Você está descansando! Não nos dê agora para morrer! Cuidado! Estou preparado! Estou preparado! Conte-me o que você pode fazer! Eu não quero nenhum problema! Estou aqui! Estou preparado! Isso deveria te fazer mais forte! Continua! Estou preparado! Estou preparado! Estou preparado! Traga-se de volta! Eu teria perdido minha distância se eu tivesse você! Eu tenho um bom controle! Não me dê agora, pessoal! Mantenha com a pressão, ok? Não me dê agora! Sem necessidade de chegar! Fique forte! Cuidado! Você pode fazer isso! Você ainda não tem a fight, india? Eu estou com a pressão! Ei, a fight não está terminado! Eu estou com a pressão! Vamos pegar a pressão! Estou com a pressão! Estou com a pressão! Estou com a pressão! Estou com um pouco para fazer isso. Vá! Ainda! Ainda! Você tem que perder! Faltando só um pouquinho, beleza? Ok, pessoal, está no limite, pessoal. Fique com a cabeça. Fique com a cabeça. Fique com a cabeça. Está cheio, né? Beleza. Vamos ver o que tem aqui nessa máquina, né? Itens para promoção, mas vamos dar uma olhada aqui. Estamos bem de item, estamos melhor ainda de grana, né? Vamos ver aqui. Passadeira geométrica. Diminui todos os atributos aqui. Seguinte, vamos embora. Ele vende aqui. Deixa eu ver aqui matéria. Não, não. Vamos embora, vamos embora. Você para cá, né? Vamos embora. Ok, asshole, let's... Don't. And you, you're wrong. Those who look with clouded eyes, see nothing but shadows. Everything about you is wrong. All born are bound to her. Should this world be unmade, so too shall hurt children. The world won't end today. The you. You will. Listen. Destiny comes. Destiny comes. Aaaaaaah! 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 We drag our asses all this way. This is the welcome we get. Aaaaaaah! Boy oh boy. The price of freedom is steep. Aaaaaah! Embrace your dreams. And... Whatever happens... Protect your honor. As a soldier! Come and get it! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! I'm waiting, clown. Aaaaaah! This is the point of no return. Vamos lá. O caminho de destino. Por que você me deixou? Eu não sei. O que encontrarás na outra parte? A liberdade. 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 O que você ouviu agora, eram os vozes do planeta. Os que nasciam neste mundo. Os que vivem e morreram. Os que voltaram. Os que morreram em dor. Por causa dele, Sephiroth? Eles... As palavras... Eles não conseguem. A liberdade. Todos esses momentos e lembranças... Precios e frio... São como a chuva que se torna a sua espalda. Eles não conseguem. E quando eles estão deslizados... Eles não grão ou grão ou grão ou nada. Ele diria que ele só importa o planeta. Que ele faça tudo no seu poder... Para proteger e preservá-lo. Mas isso não é o jeito que deveria ser. Não há mais perfeita ao planeta do que ele. Sephiroth deve ser parado. Ele deve ser. E é por isso... Eu estou pedindo para você... Para me ajudar. Eu sei que juntos... Podemos fazer isso. Mas se nós fazemos... Nós mudaremos mais do que a própria própria vida. Se nós succedemos... Se nós ganhamos... Nós mudaremos nós mesmos. Eu acho que... Talvez... Talvez... É por isso que eu hesitei. Você disse isso mesmo. Ele deve ser parado. E, francamente, eu ouvi o suficiente voo por um tempo de vida. Beleza. Caminho sem volta, né? Vamos para a zerada. Vamos dar uma olhadinha aqui. Na realidade, por enquanto, eu não sei quem vai participar, além do Cloud. Dá só uma conferida. O Cloud está com análise, cura, eletricidade. Isso aqui não deve ser útil, né? Vamos trocar essa matéria aqui. Vou levar uma de barreira. TTA, aportulamento, veneno, chakras, tempo. Vou dar isso aqui também. Vamos ver aqui o que a gente vai fazer, hein? Mais PV. Mais magia. Primeiro ataque, né? Auto-cura. Vamos lá com essa auto-cura aqui. Então, por enquanto, é isso, né? Para a invocação, Cloud está ativa. Beleza. Vamos lá. Obrigado, Cloud. O que acontece, vamos estar bem. Tanto que estivarmos juntos. Vamos para frente, não deixo aí. Acho que tem que falar com todo mundo. Será? Não foi. Vamos lá. Vamos lá, vamos conferir. Nunca tentou desafiar o destino. Essa poderia ser a última linha de defesa. A ideia pelo menos é zerar. É o último capítulo, né? Vamos ver se a gente vai conseguir. De primeira, né? Vamos lá. O vídeo está com 32 minutos até agora. Vamos ver. Quanto tempo vai levar esse combate final, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não será a primeira vez que eu estou espetando a destino. Se você pode ver as escolas ou não, não muda que ela está sempre tentando ter o seu caminho. Dabem que vai para casa bem rapidamente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Está valendo, né? Tchau. 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 Veja e aprende! Estou contando em você! Espero que você não se importe, Bokko. Ele está com você! Pegue isso! Traga! Nós temos que sair daqui agora! Estou pronto! Estou pronto! Estou contando em você! Estou contando em você! Estou contando em você, Bokko! Bokko! Estou contando em você! Estou contando em você! Estou contando em você! Estou morto com suas mãos! Você está morto? Vamos fazer isso? Estou morto! Eric! O que eu vi? Você está morto! Um verão de amanhã, se nós falamos aqui hoje. O que é que nós vamos parar? Bem, o grande está lá. Por que? Estes caras estão aqui. Estes caras estão aqui. Estão mortos! Estão mortos! Estão mortos! Apenas o que está acontecendo. Apenas o que está acontecendo. Veja essa coisa aqui! Não tem ninguém! Não tem ninguém! Não tem ninguém! Não tem ninguém! Isso é isso. Veja essa maldita aqui! O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Isso não pode ser nosso futuro. O futuro sempre tem uma liga. Eles de novo? O que é que eles nos dão um pouco de respirar. Eu digo que nós nos dividimos. Nós levamos eles ao mesmo tempo. Nesse caso, os garotos altos são meus. Precisa! Traz ela, fã! Vamos lá! Desce! Vá! 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 Vamos fazer isso! Nós podemos fazer isso, juntos! Vá! 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 É hora do limite-break. Tem que dar meu oito! Barret, agora! Vamos! Nós fizemos isso! Certo! Barret, faça isso! E não parla com isso! Acabou! Acabou! Nós vimos isso? Acho que sim! Ok! Acabou! Eu só estou começando! Fica! Isso vai ser! Fica! Chega! Para ele! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Vou-te por! POP! A CIDADE NO BRASIL O que você acha disso, Trey? Aqui! Uhul! Vamos ver o que nos aguarda ainda, hein? Onde estamos? Estou esperando, Cloud. Hum? O que é isso? Isso é... Sephiroth... O que é isso? 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 Vamos acabar com isso. O que é que você não pode ser levado, Cloud. Calma! Traz ele! Calma, Cloud. Estimulado Peço para a presença Estimulado Estimulado Temos esquecido Você está pronto O que eu vou fazer? O planeta vai te aclamar. Você vai nos derrubar. Enfim. Fala a vida. O que eu vou fazer? Vamos lá. Estou esperando. Vamos lá. Vamos lá. Agora há uma máquina distorcida ao subjeto. A substâncias... Não, não, não... Vão um. A Marta! Não, não. Eu não estou sementin entrevista para rir. Não, não é, não... Eu não estou tendo para nada aсть. Você me esqueceu? Não, realmente. É difícil. Sim? Então, o que? Coloque-o. Certo. Pegue-o! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você está terminado! Isso aí! E caixa! Um mais um golpe! Ah! Ah, ah! 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 Ah... Ah! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Conex! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 t Mãe! Mãe! Eu vou voltar. Então, o que agora? Sephiroth... A longa você ainda está lá, eu... Eu pensei que você ganhou ele. Nós podemos. Nós vamos. Eu vou. Me conto. Se fosse uma pesquisa, você poderia usar uma coisa como a minha. Eu vou. Eu vou. O cara quer destruir todo o planeta, não é? Um inimigo da Terra é um inimigo da Avalanche. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Estamos quase lá, Cloud. Estamos quase lá. I miss it. The steel sky. E é isso aí, galera. Vamos ligar aqui a facecam de novo. Zeramos aí o Final Fantasy Remake, dirigido por Tetsuya Nomura. Jogaço, jogaço. Que remake, realmente, na minha opinião, foi muito legal. Espetacular reviver essa história. Pelo menos parte dela, afinal de contas, essa é a primeira parte. Isso já estava no planejamento da Square Enix. E eu curti demais, demais da conta, pessoal. Primeira série completinha em 4K e com Final Fantasy. Foi show de bola. Agradecendo muito aí vocês que acompanharam a série completa aqui no canal. Meu muito obrigado de coração. Se você é novo por aqui, está chegando pela primeira vez, eu faço mais uma vez aquele convite aí pra você se inscrever, se estiver curtindo aqui os nossos vídeos. E não esquecer de ativar o sininho de notificação. No mais, galera, eu deixo aquele meu desejo de saúde e paz pra todo mundo. Um forte abraço e até o próximo vídeo, live, notícia, enfim, tudo do Universo Game. Compartilhado com muito carinho com vocês. Valeu! E aí